Ô, Gigi, dá pra mim esse daqui que não é seu, é minha coberta. Dá pra mim. Gigi, dá pra mim essa coberta, que essa coberta é minha, Gigi. Gigi, dá pra mim essa coberta. Gigi, dá pra mim. Gigi. Não. Não, Gigi. Não, Gigi. Não pode. Gigi. 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 Gigi, Gigi. 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 Obrigado.